Olá! Eu sou o arte-educador Arthur Cordeiro. Sou homem, branco, tenho os cabelos escuros, olhos castanhos, o nariz médio e meus lábios são grandes. A nossa videoaula de hoje já vai começar com uma atividade. Então, lápis e papel apostas para a gente já dar início a um desenho. Atividade. Tente fazer o desenho da pessoa descrita. Sou um homem branco, de cabelo curto, estou usando uma camisa azul escuro e atrás de mim tem um relógio de parede antigo, um abajur e um quadro. Olá, meu nome é André, professor de música. E aí, gostaram de já começar a aula com uma atividade? Não, 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 não gostei. Não gostei dessa atividade. Deu nem para desenhar direito, o senhor fala muito rápido, professor. Ele fala muito rápido, gente. Não, não deu, não tem que ter nenhum material, não deu nem tempo. Não, não, não gostei. Ô, Jorinha, não é assim não, cara. Tu que chegou na aula de arte, sem material nenhum, cara. Material nenhum na mão, na mochila, aí reclama que o professor fala rápido. Não é assim. Nem cheguei na aula, chegou o desenho da inscrição. Não é assim não, professor. O material tá aqui, ó. O material tá aqui, vocês sabem? Caraca, hein. Tu só quer aparecer, cara. Só quer aparecer. Nada a ver. Ah, nem mostrar, nem mostrar nada, nem mostrar nada. Tudo muito rápido. Ó, mudou até o professor. Nem o professor começou. Não é o meu professor, mudou já. Não, foi muito rápido. Vou fazer qualquer coisa aqui, ele vai ter que aceitar. Ele tem que aceitar. Não, não. Ele também não falou direito. O rabisco que eu fizer, não, vai ter que aceitar. Tchiu. Pra que, Admino? Presta atenção. Deixa o professor falar. Olha, até que ele tá certo, sabia? Quê? Tô certo? Cês tão vendo, né, gente? Ele tá concordando comigo. Tá concordando comigo. Cês tão vendo, né? Tão vendo. Cês tão de prova. Quando eu pedi pra vocês fazerem o desenho, eu não falei mais nada. Só pra utilizar o lápis e o papel. Então, se você quisesse fazer o desenho assim, ou assim, você estava certo. Afinal, os dois são desenhos, em estilos diferentes. Mas são desenhos. Olha que você me deu uma ideia, hein. Ah, não. Não. Eu sabia que tinha coisa muito diferente. Falei. Ele concordando comigo. Sabia. Armadilha. Armadilha. Falei contigo, não falei. Então, você conhece outras formas de representação que não seja o desenho? Vamos conhecer algumas? Nós acabamos de ouvir um trecho de uma música de um compositor chamado Claude Debussy. Essa música se chama La Mer, que em português quer dizer o mar. A ideia dessa música era, de certa forma, reproduzir em forma de sons a sensação de estarmos no mar. Assim como em um determinado momento da pintura, em que se procuravam novas cores e novos materiais, a música moderna também procurava novos sons e novas cores sonoras, que na música nós chamamos de timbres. A ideia de Debussy foi fazer um tipo de música onde ele se preocuparia mais com os timbres, que são essas cores sonoras, do que com a complexidade das músicas. Ou seja, as músicas desse compositor não eram tão difíceis de se tocar, mas elas tinham uma sonoridade bem diferente do que se fazia até aquela época. Eu tava ouvindo essa música que o professor André botou pra tocar e tava pensando sobre o reflexo da água. Seria um bom desafio, né? Vai inventar moda agora, quer ver? Vai inventar moda. E se a gente tentasse desenhar, pintar o reflexo da água? Vamos tentar fazer isso utilizando só cores, sem traços, sem linha? A ideia foi tua, Juli. A ideia foi tua. A ideia minha é nada. A ideia minha é nada. Eu já tô com lápis e papel aqui. Tu tá também? A professora tá também, ó, com lápis e papel aqui. Não, vamos fazer um simples aqui, professor. Não, não, não vou ficar nessa hora, não. Não vou ficar. Falei que não queria ficar, não vou ficar. Atividade. Prática impressionista. Nessa atividade, nós vamos tentar pintar o mais rápido possível, olhando e pintando ao mesmo tempo. Vamos utilizar um algodão e não um pincel. Isso irá dificultar na hora de encontrarmos linhas e traços e facilitará para encontrarmos manchas. Outras, não se preocupe em borrar sua pintura. A atividade é para ficar borrada mesmo. Primeiro, tente pegar uma cor geral para sua pintura. Nesse caso, eu vou utilizar duas e fazer uma divisão. Vou usar um azul bem clarinho e um pouco do amarelo e marrom que eu já preparei. Os impressionistas não utilizavam branco ou preto. Para escurecer, usavam azul. Para clarear, utilizavam amarelo. Observem que eu uso um pouquinho do algodão molhado para espalhar a tinta. Enquanto, uso o algodão seco para tirar a tinta que ficou em excesso na tela. Viram só o que eu fiz? Utilizei o algodão seco para tirar o excesso da tinta. Isso retirou o excesso da tinta e deixou um pouquinho mais clara a região entre o azul e o marrom. Música Opa! Acabou o vídeo, acabou a pintura. Vamos lá? Agora é sua vez. Tente fazer mais ou menos como eu fiz. Prepare o material antes e vamos começar a nossa pintura. Aí vai o vídeo. Lembre-se, não estamos procurando linhas, estamos procurando manchas. Opa! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muita atenção! Dessa vez, seremos bem mais rápidos. Então, tinta apostos e vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Eles começaram a levar as suas telas para fora dos seus estúdios. Pintavam na rua, ao ar livre, que ficou conhecido como Plenair. Art livre, em francês. Eles buscavam pintar os efeitos da luz sobre os objetos, sobre os corpos, tudo sempre em movimento. Isso os forçava a pintar cada vez mais rápido e encontrar soluções para que a pintura se resolvesse naquele espaço curto de tempo. Que tal tentarmos agora com algo que seja um pouco mais rápido que uma paisagem natural? Vamos tentar fazer isso com uma estação de trem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa música que vocês ouviram se chama Trenzinho do Caipira, do compositor brasileiro Heitor Villalobos. Villalobos foi um compositor carioca muito criativo e suas músicas eram inspiradas na música brasileira e no folclore em geral. Por isso é considerado um dos criadores do jeito brasileiro de se fazer música erudita. E a música que acabamos de ouvir foi feita com a intenção de representar os três antigos que existiam pelo interior do Brasil. E agora eu tenho uma atividade para você. Eu quero que você escolha uma situação do seu dia a dia, como por exemplo a hora do recreio da sua escola, e procure representar através de sons essa situação. Você pode usar a voz, sons corporais e materiais do dia a dia para realizar essa atividade. Revisão Na aula de artes visuais, aprendemos um pouco sobre os impressionistas. Fizemos duas atividades para estudarmos os efeitos da luz e a pintura através de manchas. Na videoaula de música, ouvimos a música Lemaire, de Debussy, e Trenzinho do Caipira, de Villalobos. Aprendemos que a intenção dessas duas composições era representar algo através dos sons. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto